Quanto custa essa experiência incrível do Fogo Nórdico no Zandão, o famoso restaurante holandês de Nova Petrópolis? É um filé recheado com bacon e muito queijo e muito bem servido pra duas pessoas, com todos esses acompanhamentos e sobremesa. No final do vídeo eu te conto quanto foi e como eu consegui desconto e cashback por aqui. O Zandão é um lugar lindo que a gente sempre visita quando estamos em Nova Petrópolis. Tem espaço kids, espaço externo e diferentes ambientes internos decorados com a temática holandesa. Nossa escolha de hoje foi a melhor que já fizemos por lá. O Fogo Nórdico, que é muito mais que uma refeição, é uma experiência gastronômica emocionante e vocês vão entender porquê. As entradas inclusas são salada Caesar, enorme e os bolinhos de carne típicos e muito gostosos. O prato principal chega em grande estilo e é impossível não chamar a atenção de todo restaurante. Medalhões de filé mignon que são gratinados e flambados à mesa. Eles são grelhados com especiarias, camadas de queijos holandeses, molho de queijo, bacon, azeitonas e tomate seco. Ainda vem arroz, purê de batata com farofa de bacon, fritas e mais salada. É muita comida, gente. Daria pra dividir com mais pessoas ainda e é muito gostoso. Pra completar, vem uma torta de maçã com sorvete artesanal pra cada. Crocante, quentinha, boa demais. Compramos a experiência com desconto pelo site do lançador de ofertas. E com o cupom COMOLOGOTREINO, vocês ainda recebem 5% do valor de volta. Então compartilha a dica com quem vai contigo e me segue pra mais. Vamos lá.